Amores, ainda aqui na cozinha, a dona do casei é assim mesmo, vou trocar aqui esses panos, esses são para as mãos, eu vou colocar aqui, e gosto de deixar eles assim, à vista, são super bonitos, eu gosto muito, muito deles, aqui, esses aqui foram lavados, foram dobrados, foram deixados aqui, esse aqui também, eu vou deixar aqui, para depois engomar, panos de loiça, eu gosto deles engomados, esse aqui é o que eu vou trocar para loiça, para nós limparmos a loiça, e eu vou por aqui também, no seu lugar, onde ele fica, aqui, assim, a tampa aqui desse lado, ficou assim, já está arrumadinho, o meu, e outra vez eu disse tabu, sei lá, bag, como vinha escrito na caixa, de pães, bag of bread, alguma coisa assim, aqui assim, as nossas castanhas de amendoim, essas tabuas aqui, eu levei em casa da minha cunhada Dílvia, tia Dí, não se preocupe, está sendo muito bem usado, invernizamos, passamos duas de mãos, não está muito, muito brilhante, mas está aqui, bonitinho, e nós estamos a fazer o bom uso delas, tem outras aí no chão, com algumas coisas, mas uso também para a mesa, para pôr uma mesa posta, só para nós quatro, aqui umas frutinhas, aqui está assim, essas minhas tigelinhas de tempero, que eu amo, super, super bonitas, e eu gosto delas, aí mesmo, assim, aqui deste lado, essas coisas, ainda não organizei, vou tratar de cortar, pôr nos potes, não sei o que, vou organizar, depois vos mostro como é que ficou a organização disso, isso aqui também, vou higienizar, tudo isso aqui, vou higienizar, vou pôr nos devidos potes, e vou guardá-los, aqui deste lado, ficou assim, o que deu para eu arrumar aqui na geleira, ficou assim, a nossa geleira, arrumadinho, ainda nem entraram os outros legumes, mas aqui já tinha, como eu disse, podem ver aí, tomate, já tinha tomate aqui, tem mais outro, tem tomate aí, então, não comprei tomate por quando eu ia sair ver, fiquei que tinha tomate, aqui deste lado, ficou assim, os super cheques, algumas coisinhas aí, os sumos, as águas, daqui deste lado, ficou assim, né? Tá, assim, como eu sempre tenho dito, nós ainda não temos aqui armários, então, organizar as coisas não é fácil, mas eu procuro deixar elas de uma maneira que nos facilite a vida, mais ou menos, quanto mais visível, melhor, quando tiver armário, nós vamos saber que cada coisa tem o seu lugar fixo, aqui, assim, um bolinho, que vou tirar daqui, vou pôr lá em cima do congelador, aqui deste lado, já pus aqui uma latinha de leite, uma lata, vamos ver de quantos gramas é esta, pus essa pequena, deixei aquela grande, esta aí, de 900 gramas, aqui, o nosso chá cidreira, o nosso fife rose, ainda tem chocolate quente, tem neste week, aqui deste lado, praticamente essas coisas não são muito consumidas, aqui, aqui gostam de leite fresco, cornoflex, chips, essas coisas, até para pequeno almoço, e, o que eu queria dizer, não comprei café, porque há dias atrás, saí do serviço, fui fazer umas continhas, procurei aquele café, ricofe verde, que a gente gosta, e não tinha, e, aqui, nessa casa, tem esse mau hábito, que, quando a gente não apanha aquilo que gosta, que quer, para experimentar, outro custa, hoje, também, nos dois supermercados, que eu entrei, não tinha, provavelmente, irei ver, num gel mar, onde, normalmente, não faltam as coisas, talvez, lá, poderei encontrar, meus amores, eu vou me despedir, e voltarei, a gravar, quando eu ver, que vale a pena gravar, então, estamos juntos, Deus abençoe, muitos beijinhos, para vocês. Amores, organizei, aqui, em potes, estas, aqui, vão funcionar, para assar, por isso, é que eu pus elas inteiras, dobrei, aqui, quantidades, que dá, para a nossa refeição, para almoço, jantar, para nós, os quatro, chegar muito bem, aqui, eu cortei, essas, vão servir, para estrogonofe, essas, aqui, vão servir, para um pequeno refogado, vão servir, pode-se usar, uma vez, duas vezes, vai depender, de quantas pessoas, vamos ser, vão servir, mais, de petisco, para matar bicho, e, essas, aqui, já estou sem potes, sobraram, essas, porque, eu tenho, cinco, entre, essas, redondas, e, essas, quadradas, e, acho que, tem, cinquenta, potes, e, todos, eles, estão, ocupados, aqui, deste lado, esvaziei, esta, ponta, vou, por, esses, que, eu, organizei, hoje, para, não, deixar, esses, outros, aqui, por baixo, e, depois, nos, perdermos, normalmente, eu, costumo, intercalar, mas, como, ainda, tem, muita, carne, peixe, que está, lá, no congelador, de fora, que, eu, tenho, que, cortar, hoje, não, vou, conseguir, não, terei, tempo, então, vou, organizar, aqui, quando, eu, cortar, fazer, os filetes, de, frango, não, sei, o que, vou, indo, intercalar, que, é, para, facilitar, no, nosso, uso, mas, por, enquanto, vou, deixar, eles, assim, este, vai, assim, esta, aqui, eu, sei, que, é, atum, vou, pôr, assim, e, assim, vou, voltar, a, organizar, este, assim, aqui, assim, e, vou, pôr, este, aqui, esta tigela, vem, para, aqui, este, aqui, vai, para, aqui, até, ter, um pote, vazio, ou, até, ser, usado, e, mais, aqui, não, conseguir, separar, os, babalazes, os, chouriços, que, é, para, facilitar, aqui, a, organização, vamos, estar, lá, no congelador, de, fora, quando, eu, tiver, potos, vagos, ou, o, dia, que, eu, tiver, disponibilidade, de, organizar, as, outras, coisas, talvez, faça, isso, mas, isso, aqui, os, meus, meninos, gostam, bem, fritinho, ou, assado, e, ficou, assim, quando, eu, tiver, disposição, de, cortar, as, outras, coisas, organizar, vou, vos, mostrar, como, é, que, vai, ficar, e, aqui, como, já, não, tinha, tigelinhas, organizei, assim, pimentas, vagem, feijão, verde, né, aqui, gengibre, e, cenoura, e, ainda, restou, alguma, fora, que, eu, vou, ver, se, arranjo, tempo, para, deixar, ele, já, fatiado, em pedaços, em rodelas, aquilo, vai, me, facilitar, no, nosso, dia a dia, e, ficou, assim, vou, aqui, pôr, mais, ou, menos, umas, dez, gotas, grossas, que, correspondem, a, mais, ou, menos, mulher, já, está, vou, fechar, aqui, e, vou, de molho, uns, quinze, minutos, depois, vou, mostrar, como, é, que, eu, faço, depois, de, estarem, aqui, bem, já, foi, lavada, então, agora, chamamos, a, deixar, de molho, aqui, nessa, cuba, onde, a, lava, legumes, frutas, vou, deixar, depois, vou, estender, panos, aqui, de loiça, vou, pôr, as folhas, vou, pôr, um, outro, pano, em cima, que, é, para, elas, ficarem, achupar, toda, água, depois, eu, vou, arrumar, na, tigela, nas, minhas, tapways, para, vocês, verem, como, é, que, ela, se, conserva, e, até, já, meus, amores, lembram, das, minhas, pedras, lavei, pujável, que, é, para, desenfeitar, e, matar, todas, as bactérias, agora, estão, bem, limpinhas, e, eu, vou, voltar, a, fechar, nessa, nova, água, acho, que, mais, logo, vou, poder, o, que, cuidar, delas, vou, deixar, aí, essa, garrafa, vazia, aqui, aqui, desse lado, está, assim, lavei, essas, chávenas, lindas, lindas, para nós, os quatro, lavei, essa, loicinha, aqui, e, aqui, desse lado, ficou, assim, mergulhei, por certeza, também, nessas batatas, depois, de uns 15, 20 minutos, vamos, lavar, secar bem, e, emplasticar, para pôr na geleira, mas, aqui, esta zona, está, assim, tudo, limpinho, bonito, graças a Deus, não, vou dizer, que é fácil, fácil, não é, mas, é importante, que cuidemos, bem, da nossa casa, com muito amor e carinho, e deixemos tudo nos conformes, muito bem, cuidado, que só nos facilita, se você puder, também, as batatas, cortar, por exemplo, para fritar, pôr um pouquinho de vinagre, emplasticar, ele serve muito bem, e dura, no dia que queres fritar, só tira, não deixa ele descongelar, assim mesmo, congelado, põe para fritar, que corre tudo maravilhosamente bem, só falar algo, que já experimentei, e tenho certeza, que funciona assim, porque é algo, que facilita, só como nós estamos, já evitar, comer muita batata frita, se eu deixar ela, já cascada, assim, preparada, vão, vai ser a coisa, que meu filho mais novo, gosta muito de comer, e vai ficar o tempo todo, a comer, não vai fazer bem, para a saúde, por causa de gordura, e vai ser um investimento, a mais, porque teremos que repor sempre, então, normalmente, uma saqueta, de 10 quilos, chega para um mês, para saladas, de maionese, para purês, para saladas quentes, para fritar mesmo, enfim, para um monte de coisa, então, é assim, meus queridos, eu vou, nos meus bolos, se eu puder, gravo para vocês, se não, se eu pedir aqui, ajuda de Richard, acho que não vai ser possível, gravar, porque eles não gostam, tanto que ele, já fez o almoço, aspirou toda a casa, lavou roupa, agora está no quarto dele, relaxado, a descansar, Ju também fez a parte dele, do trabalho, está na sala de televisão, e eu, aqui na cozinha, acredito que agora, já são por aí, 14, 15 horas, mas, Deus no comando, bola para frente, vamos lá, aqui, ainda é sábado, são cerca de 16 horas de tal, meus panos de prato, dobrei todos eles, bonitinho, bem dobradinho, assim, 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 aqueles mais grossos, são esses aqui, que ocupam mais espaço, ficaram aqui, esse bem grandão, esse também, e esses outros aqui, bem alinhadinhos, aqui são panos de, limpar as mãos, esses, e aqui são panos, que limpamos os tampos, esse bem grosso, que às vezes, serve para tapar algumas coisas, aqui em cima do tampo, a louça suja, não sei o que, este, 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 e esses aqui, que ficaram, sem lugar, vão ficar aqui assim, e esse aqui também, aqui assim, e, vou guardar, essa aqui era uma tigela, de uma, da minha esleira, que eu tinha, tinha uma esleira lá fora, também vendemos, para uma pessoa, que estava interessada, só que essa gaveta, acabou ficando, porque tinham duas gavetas, e tinham quatro greias, as greias foram todas, essa gaveta, acho que eu tinha tirado, há muito tempo, estava em algum lugar, acabou ficando aqui, então, no lugar do cesto, acabei usando isso, que tem mais espaço, e levei o cesto, para outras coisas, e assim está, bem bonita aqui, a minha gavetinha, e, vou guardar lá, embaixo do tampo, onde fica, bem tapadinho aqui, e vamos conservar lá, ainda na cozinha, e aqui, o meu alface, bem lavadinho, os panos aqui, e por gel, vou deixar que, toda a água, seja, consumida, que ela fique, bem sequinha, aqui está assim, e assim, então, eu puxo aqui, puxo pano embaixo, para consumir toda a água, e em cima, puxo esse papel toalha, que como vê, já está ficando aqui molhado, devagarzinho, pode muito bem, fazer isso, para ver se enxuga, bem a água, ou mesmo, pôr um outro pano de pratos, por cima, e deixar, mesmo assim, vou deixar algum tempo, para que toda, alface seca, se for necessário, trocar o pano, vou trocar, depois, vou mostrar, como é que eu arrumo, as folhas, na tigela, para pôr, a gelar, se tiver aquelas tigelas, tem umas de tapuê, muito interessante, que já vem, com uns buraquinhos, assim, que escorre água, aquelas também, são boas, muito boas mesmo, é só pôr um papel toalha, aí, pôr as folhas, arrumadas, e fechar, que ela não vai ficar, com água, em potça alguma, então, está assim, estou dela, bem lavadinha, acho que ficou, cerca de mais de uma hora, na água de molho, com certeza, então, agora está aqui, bem lavadinha, está a, chupar aqui, a água toda, das folhas, vou deixar, mais ou menos, 30 minutos, depois, posso vir virar as folhas, ou pôr outros papéis, por cima, para ver se enxuga, muito bem, as folhas, ficam sequinhas, quando as folhas, estiverem bem secas, aí, eu vos mostro, como é que eu organizo, meus amores, ainda é sábado, são, vamos ver aqui, cerca de 8 minutos, para as 18 horas, já tenho aqui, como poder ver, o alface, bem sequinho, já preparei aqui, a tigela, que eu vou arrumar as folhas, aqui, deste lado, cortei cenouras, para a massa chinesa, essa vou congelar, que é para poder, facilitar, no dia de usar, vou também, hoje, fazer o menu da semana, deixar ele já, prontinho, aqui, é para fazer, uma salada quente, para a refeição, de amanhã, então, já deixei tudo preparado, quando eu, posto, tiver, a pôr na panela, arrumar, como é que ele fica, vou mostrar, aqui, pimenta em rodelas, cenoura em rodelas, cebola em rodelas, e batata em rodelas, não vou usar, nem tomate, nem vagem, vou usar, meio doce também, aqui, é cenoura, tanto para carilho, como para feijão, eu gosto delas cortadas, assim, também vou, deixar elas fechadas, e vou congelar, que é para não, aliás, vou deixar na geleira, porque vou usar, no decorrer dos dias, se fosse, para ficar mais, do que uma semana, eu ia congelar, aqui também, eu mesmo, vou pôr na geleira, se fosse, para ficar mais, que uma semana, eu ia congelar, mais, vai se usar, ao longo da semana, talvez terça, ou quarta, aqui deste lado, tem as batatas, já bem lavadas, já bem sequinhas, aqui o pano, a enxugar bem, toda a água, vou arrumar, nos plásticos, para poder, congelar, nós pômos as batatas, na geleira, aqui assim, a minha tigela, estou aqui, a tomar, um super, hum, está maravilhoso, então, vou aqui, começo a arrumar, assim, outra folha, assim, estou com preguiça, de usar o tripé, então, vou vos mostrar, mesmo assim, 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 a quantidade, que cober, desde que você, não fique a machucar, tem que ficar, né, super good, super bem, assim, eu, que cober, aqui, vou, aqui, tirar, uma folhinha, né, meu, como é que eu posso dizer, papel toalha, e vou pôr aqui, assim, assim, muito bem fechado, vou virar, assim, vou deixar ela, pelo menos, uns 10, 15 minutos, se tem ainda, alguma água, toda água vai escorrer, depois, vou tirar o papel toalha, desse, daqui, né, que é em cima, que neste momento, está embaixo, vou tirar, vou pôr outro, e vou levar a gelar, vamos mostrar como é que ele vai, ficar, aqui está a minha batata, já emplasticada, um, dois, três, quatro, saíram cinco plásticos, umas com cinco, outras com seis, outras com quatro, dependendo do tamanho, aqui tem o meu, sal fino, aqui tem orégano, vou começar aqui, a fazer a minha mistura, já estou com as mãos limpas, bem lavadas, e começo assim, cebola, se der, tiver tempo e paciência, pode arrumar bem, ficar uma boa almofadinha, depois vem a batata, batata tem que ser em maior quantidade, em relação aos outros ingredientes, ou aos outros legumes, né, assim, batata, praticamente cobrir, o máximo possível, depois aqui, pimenta, enrodela, assim, para quem gostar, pode pôr tomate, eu já experimentei com tomate, fica um pouco, azedinho, mais do que o normal, então, eu não prefiro pôr tomate, assim, depois, a cenoura, bem espalhadinha aqui, assim, depois, volto a pôr, a cebola, porque essa salada quente, ela vai primeiro ao fogo, um pouco com azeite, alguns temperos, assim, vou pôr, orégano, se tiver pimenta preta, porno, vamos acompanhar, com peito de frango, uma carne assada, aquilo que o meu filho, achar melhor, porque ele, quem vai tomar o comando da cozinha, amanhã, cobrir bem os legumes todos, com a batata, pimenta, assim, 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 e assim, muito bem tapadinha, a ver, vou pôr aqui, a pimenta, assim, 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 a cebola, aliás, o, como é que se diz? A cenoura toda que sobrou aqui, vou espalhar, assim, e assim, de novo, vou pôr, um pouquinho de sal, a gosto, a pessoa calcula mais ou menos, consoante a quantidade, e, orégano, também, a gosto, estando assim, vou pôr aqui o azeite, que eu achei que já tinha acabado, mas fui ver que ainda tinha, está quase na metade, não comprei hoje, aqui, oliveira da serra, assim, e vou misturar num copo, maionese, vou usar esta portuguesa, vou fazer esta mistura, assim, um pouco de água, essa quantidade, mais ou menos, deixa eu ver, são quantos, mais ou menos, 200 mililitros, vou abrir aqui, a maionese, pode fazer, ou com maionese, ou com mostarda, não precisa ser muito, mais ou menos, uma colher bem cheia, vou tentar tirar aqui, a colherada, assim, põe aqui nesta água, e vai misturar, melhor é com mostarda, ou com maionese, com natas, não, natas, só pôr, no fim, já amanhã, quando meu filho estiver a fazer, talvez, posso vos mostrar, como é que é, aqui, pego esse líquido, e vou, fazendo isso, e já está, vou tapar aqui, e levar ao lume, vou pôr aqui, e vou, já está ligado, vou deixar ele ter, uma, pré-cozedura, o fogo meio, afinado, assim, pelo menos, uns 30 minutos, depois vou tirar, vou deixar arrefecer, e vou deixar gelar, que é para amanhã, passar para o forno, vou vos mostrar, como vai ser, vamos levantar a tigela, aqui juntos, para ver, se ainda sobrava, alguma água, e se já, caiu toda ela, ou não, já passam cerca, de 30 minutos, assim, está bem sequinha, significa que, não sobrou água, agora, vou tapar, e vou levar, a gileira, é assim, que deve ser, com feijão verde, com cenoura, crua, para melhor, conservação, couve, pode também fazer, dessa maneira, se quiser, conservar para saladas, e não quiser ferver, para verduras, e por aí, e vou levar, a gileira, está, ela mesmo, sem espaço, aqui nos legumes, só posso pôr, assim, e está aí, por enquanto, missão cumprida, está assim, o meu lava-loisa, essa peça, que eu comprei, maravilhosa, se tiver água, ela escorra, aqui, desse buraco, aqui, o meu rodo, para puxar água, aqui, para a cuba, aqui no tampo, e está assim, limpinho, esses panos aqui, vou mergulhar depois, e está assim, super clean, cheiroso, agora sim, vou tomar o meu banho, sentar na sala, e relaxar, bom dia, hoje é outro dia, só vim aqui mesmo, para vos mostrar, como é que ficou, já tirei da gileira, já puse aqui, na pirex, que vai ao forno, assim está, agora sim, vou bater, natas, e vou, colocar aqui, vai ser assim, 3 colheres, de natas, 5 colheres, de maionese, bater muito bem, fica um creme, um pouco grossinho, e depois, por aqui, não estou com muito tempo, para poder mostrar isso, então, vou por aí, a bater, e já vos mostro, como é que fica, ficou assim, meus amores, agora, vai ao forno, ele já vai gratinar, e por isso, é que eu ligo, já em cima e embaixo, que ele vai ter, a finalização da cozedura, e já vai gratinar, por causa da mistura, das natas, então, meus amores, quando estiver pronto, eu vou vos mostrar, vou já aqui, levar para o forno, assim mesmo, não precisa cobrir, e já, já está, aqui, um chocolatezinho, derretido, para um forno, e já, um forno, para um forno, Amores, hoje é domingo, maridão aqui fazendo a manutenção das janelas, trocando as redes aqui, amor, dá uma nice, yes, aqui, essa rede, como se chama amor? rede mosquiteira metálica, aqui nem mosquito, alumínio, né, digo, rede mosquiteira alumínio, aqui nem mosquito, nem rato, nem barata, não tem vez, fechou de verdade, então meus amores, é assim mesmo, o macho da casa aqui é cuidar da sua casa, a ver aqui o que está fora do lugar e a repor, é assim meus amores, tem gente que não acredita que meu marido faz isso, que lava e não sei o que, em breve vou vos mostrar aqui ela lavar, é assim, claro, com uma taça aí do lado, quando estiver pronto e montado no lugar, vou vos mostrar como é que ficou, ficou, ficou assim amores, já no lugar bem montado, aliás, a rede já vem no lugar, as ripas e tudo mais, agora o maridão vai montar lá na sala, essa janela e vocês poderão ver como é que é, quem não sabe, aprenda, é assim mesmo, assim aproveitamos e economizamos um pouco de dinheiro, fazendo essas atividades pessoalmente, maridão já montou aqui a nossa janela de rede, está assim, no lugar, terminada, vamos ver, maravilhosa, maravilhosa, a outra estava com um furinho aqui deste lado, por isso é que o maridão resolveu trocar, é muito bom saber fazer um pouco de tudo, porque quando se trata de manutenção da casa, o marido mesmo faz, os meninos também, eu também ajudo naquilo que for necessário, então é maravilhoso para nós, amores, ficou assim, maravilhoso, maravilhoso, e eu vou aqui servir para vocês verem como é que é, e vou aqui servir para vocês verem como é que é, e assim, e assim, e assim, ficou assim, a nossa salada da alface com maçã, frango, assado na frigideira, aqui também assim, servir para mim e para o maridão, e agora vamos almoçar, maridão e eu, vamos aqui almoçar, Deus abençoe meus amores, bom apetite, que não falte de comer a vossa casa, beijos, amores, nós aqui na cama, domingão, coisa de marido e mulher, olha, quem está aqui, a dar um like, um tatá, a comer, serelaque, vamos ver, deixa eu mostrar direito, aqui, serelaque, ou seja, farinha láctea, como vem aí, saborosinho, amor, mexeu aí, na cama, comendo serelaque, como é gostoso, aproveitar o domingão, é maravilhoso meus amores, façam, não vão se arrepender, hum, não é verdade amor? responde não com boca, beijo meus amores, boa noite, bom descanso.